Pessoal, vamos falar do grande exposed que o Washington Post fez em cima do Dr. Fauci lá nos Estados Unidos, revelando que ele sabia da história toda desde o início. Essa notícia foi sugerida por ninguém, não teve ninguém que sugeriu ela não. Eu que achei aqui no Twitter, achei interessante trazer pra gente. E eu tenho evitado falar sobre esse tipo de assunto aqui no YouTube, eu tenho falado mais lá nos outros canais nossos, lá no Odyssey, no Rumble, no BeatChute, porque aqui no YouTube tem sempre essa questão de que não pode falar algumas coisas da pandemia e coisa e tal. Mas como já tá todo mundo falando da questão da origem no laboratório do vírus, eu acho que já dá pra gente falar sobre isso aqui um pouco mais abertamente. Então, trouxe esse assunto pra cá, tomara que o YouTube goste disso aqui, não brigue comigo. Já tá todo mundo falando sobre isso mesmo, então vamos falar sobre essa história. E principalmente o nosso foco vai ser na informação exposta do Dr. Fauci, que realmente coloca ele numa posição bastante chata lá nos Estados Unidos, né? Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Dr. Fauci lá nos Estados Unidos é o Mandetta deles lá, né? O cara que tava coordenando toda a task force de combate ao coronavírus e coisa e tal. O cara que tava na linha de frente lá coordenando a coisa toda. Diferente do nosso Mandetta aqui, que foi defenestrado em algum momento do processo, ele lá continuou até o final. Então, ele ainda está na frente, à frente do task force lá de combate à covid. Só que começaram a surgir problemas pra ele justamente pela questão da origem do vírus, né? Pra quem tá acompanhando isso, durante muito tempo foi tratada a possível origem do vírus num laboratório de virologia de Wuhan como uma teoria da conspiração totalmente absurda. Mas o pessoal começou a ligar as pontas e coisa e tal, começou a ver e perceberam que, na verdade, essa hipótese parece a mais provável neste momento. Parece que, realmente, o vazamento do laboratório a cada dia fica mais provável. Não há prova conclusiva de que tenha saído do laboratório, mas tudo indica que sim. Inclusive, lembra, eu fiz um vídeo sobre isso no dia 2 de fevereiro. Eu fiz um vídeo do ano passado falando exatamente isso. Que era muito mais provável o vírus ter saído do laboratório num acidente do que ter vindo de animais. Porque no laboratório lá de Wuhan, eles trabalhavam muito com coronavírus de morcego. Então, ou seja, é muito mais provável isso. No meu vídeo de 2 de fevereiro, eu falei que achava que seria algo acidental. E, provavelmente, foi acidental a liberação. Não faria sentido eles liberarem isso de propósito. Mas, na verdade, o que se descobriu depois é que eles faziam um tipo de pesquisa de ganho de função que é muito delicado. Que consiste em você, na verdade, alterar geneticamente o vírus de morcego para ele ganhar funções e ganhar força. Ele ficar mais provável de contaminar um ser humano. Me parece uma pesquisa extremamente arriscada de se fazer. E, como se prova se realmente esse vírus vazou lá do laboratório, isso é uma coisa bastante preocupante. E a gente está vendo que cada vez isso está mais provável. Agora, qual é a grande questão aqui? A grande questão é que descobriu-se, depois disso, que não apenas o vírus vazou do laboratório de Wuhan, mas que também a INH, que é a National Infectologist, National Institute for Health, acho que é isso, é o órgão que o Dr. Fauci é o presidente dele, a INH, ela financiava o laboratório de Wuhan. Então, na verdade, toda essa medida de dizer que não vazou do laboratório, não sei o que lá, que o vírus foi natural, o fato disso tudo ter sido tratado como uma teoria da conspiração ao longo do ano passado todo, e só agora a imprensa está acordando para a possibilidade disso ter acontecido realmente, isso tudo está cheirando a encobertamento. Ou seja, o cara sabia do problema, ele sabia que podia ter vazado, e, no entanto, ele forçou a imprensa a dizer que não, que é teoria da conspiração, que a origem é natural, não sei o que lá, para proteger a ele próprio. Pois bem, o que aconteceu depois disso? Ele já admitiu esse financiamento, depois de dizer que não tinha, ele admitiu que tinha, que eles financiavam mesmo o laboratório de Wuhan e coisa e tal, mas, segundo ele ainda, ele dizia que não fazia ganho de função. O financiamento dele é para outros projetos de pesquisa, não para o ganho de função do vírus. Pois bem, só que agora, o Washington Post conseguiu um FOIA, o que é FOIA? É Freedom of Information Act. Tem isso aqui no Brasil também, você pode pedir acesso à informação, lei de acesso à informação, você pode ir lá e pedir as informações para órgãos públicos e coisa e tal, e eles são obrigados a te fornecer essas informações. Então, o Washington Post conseguiu no NIH, esse aqui é o FOIA do Anthony Fauci e-mails, aqui tem todos os e-mails que o Anthony Fauci trocou, eu vou ver se eu boto esse link na descrição, se você quiser dar uma olhada, são 3.234 páginas com todos os e-mails que ele tratou, que parece que é tanta coisa que o meu navegador nem conseguiu ler aqui, mas eu, felizmente, eu não sou um cara, eu estou acostumado com problemas de PDF, e principalmente com problemas de pessoas tirarem o link do e-mail depois, então, antes disso, eu baixei o PDF aqui na minha máquina também, mas o link deve estar lá, até porque realmente é um arquivo muito grande, então, acaba tendo dificuldade de carregar aqui, né? Bom, mas o que importa aqui é o seguinte, então, saiu-se toda essa informação sobre tudo que o Fauci conversou ao longo do tempo, e o que a gente está vendo aqui, meu amigo, aqui está na cara que ele sabia dessa história, ele sabia disso com certeza, ele certamente se preocupou em esconder esse tipo de informação. Então, olha só, por exemplo, essa conta aqui, Truth, está mostrando aqui um e-mail do dia 1º de fevereiro, em que ele diz que o Fauci, Anthony Fauci, aqui é o remetente do e-mail, mandando para o Hug, deve ser alguém que trabalha lá com ele, dizendo, olha só, é essencial que a gente converse essa manhã. Mantenha seu celular ligado, temos uma conferência mais tarde com o Azar, leia este paper e o e-mail que eu vou mandar para você, você vai ter tarefas hoje que precisam ser feitas. Então, aí ele compartilhou um e-mail que vinha lá do Instituto de Wuhan, e um e-mail que dizia que tinha taxado, que tinha taxado esse estudo aqui, que é justamente o estudo de ganho de função sendo realizado pelo pessoal do laboratório de Wuhan. Então, aqui tem o estudo de ganho de função, coisa e tal, é um estudo antigo que estava sendo feito lá já há bastante tempo, mas é o que a gente está falando. Esses estudos lá no laboratório de infectologia de Wuhan já existiam há bastante tempo. No meu vídeo, lá de 2 de fevereiro de 2020, eu falo, vocês podem procurar esse vídeo lá no Odyssey, no YouTube, eu tirei todos esses vídeos, justamente pelo risco do YouTube dar strike, mas esses vídeos todos estão lá no Odyssey, você pode baixar eles, e lá tem essa... coronavírus vazou do laboratório de Wuhan. Escrevi até coronavírus separado, porque na época, lembra, estava no início desse troço todo, ninguém sabia exatamente o que era a coisa. de alguma coisa, eu tenho... Aqui, ó, esse aqui é o ponto principal, aqui, eu fui lá no site do laboratório de Wuhan e vi todas as pesquisas feitas com coronavírus e morcego que tem lá, tem um monte de pesquisa feita com coronavírus e morcego lá. Depois, se tiver curiosidade de ver esse vírus, de ver esse vídeo, é bem interessante. Então, ou seja, o que está se mostrando agora é que não é só a questão de, de meramente, o cara ter acobertado o financiamento. Não, ele sabia das pesquisas de ganho de função no laboratório de Wuhan, ele sabia o tipo de coisa que estava sendo feito lá, e mesmo assim, ele fechou a porta, disse que não podia, que é a teoria da conspiração, não sei o que lá. Enfim, o cara está com problemas sérios, ele está agora sendo, tem muita gente pedindo a cabeça dele para ele ser demitido e coisa e tal, porque, de fato, ele escondeu informações que são cruciais. Faz uma diferença enorme você saber que um vírus saiu de um laboratório. Muitas das decisões que foram tomadas, foram tomadas pensando-se nos coronavírus tradicionais que vieram de animais para ser humano, e esse tipo de coisa, você imagina que é um vírus que foi similar ao que a gente teve no passado. Se é um vírus que veio de um laboratório, você tem uma, abre uma outra gama de possibilidades enormes que a gente tem que cuidar na hora de decidir as coisas. Então, essa informação, reter essa informação, pode ter causado, sim, danos sérios na coisa toda. Então, aqui nessa matéria que eles falam também sobre isso, mas isso está rolando com uma grande força lá no Twitter, principalmente, agora que vazou todo esse documento aqui com as informações lá do Dr. Fauci lá nos Estados Unidos. Então, é isso aí, galera. É só para dar essa visão para vocês. Eu vou voltar a falar desse assunto aqui no YouTube. Espero que o YouTube não brigue comigo, mas vocês sabem, já é amplamente aceita a possibilidade de ter vazado o vírus do laboratório de Wuhan, principalmente depois que se soube que alguns meses antes, em 2019, em setembro de 2019, quatro pesquisadores do laboratório foram internados no hospital com uma doença que ninguém sabia qual é. Então, ou seja, você começa a ter um ciclo se fechando. Aí o que está parecendo que aconteceu é justamente isso. Os caras estavam mexendo no vírus no laboratório, fazendo alterações genéticas nele e se contaminar, fazer alteração genética no vírus para se tornar mais contaminável para humanos, existe uma chance de você pegar esse vírus. Ah, e o laboratório lá é nível 4? Sim, é verdade, mas tipicamente as pesquisas com coronavírus eram feitas no nível 3, mas pior, parece que essa pesquisa particular de ganho de função estava sendo feita no nível 2, que é um nível que tem relativamente pouca proteção. Então, fica muito mais viável, muito mais crível essa hipótese de ter sido uma contaminação. Eu ainda não acredito que tenha sido uma arma biológica, eu acho que não tem lógica isso, terem jogado isso na China, se fosse uma arma biológica eles teriam jogado ela fora do país, não faz sentido isso. Mas me parece muito mais provável que seja sim um vazamento feito pelo Instituto de Virologia de Wuhan e nesse caso evidentemente você tem a culpa do governo chinês e da diretoria lá do laboratório e não deixa de ser também do Dr. Fauci aqui com o seu financiamento dessas pesquisas. Até onde ele está envolvido nisso daí, não é mesmo? Inclusive a questão de guerra biológica você tem toda uma outra coisa que você pode começar a pensar. Se eram os americanos que estavam financiando as pesquisas lá, pode ser uma guerra biológica. se for uma guerra biológica iniciada pelos americanos. Isso é uma possibilidade lógica que a gente não pode descartar. Eu não creio que seja isso. Como eu falei, eu acho que é uma questão acidental mesmo. Irresponsabilidade, certamente, eles não deveriam estar fazendo essas experiências de ganho de função. Irresponsabilidade, sem dúvida alguma, mas ainda assim um acidente não proposital. Agora, a gente não pode negar essa hipótese. Como eu falei, para a China fazer isso como uma liberação de arma biológica, não faria sentido. Ela não liberaria esse vírus no próprio território dela. Agora, se for uma arma biológica americana, aí a coisa é diferente. Aí eu tenho que concordar que pelo menos faz sentido lógico. Ainda assim, eu não acredito que seja, até porque, como eu falei para vocês, esse tipo de coisa de arma biológica nesse grau, para isso, não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. É abrir uma caixa de pandorra que você nunca sabe aonde vai chegar isso, como mostra mesmo o caso. se foi isso que os americanos fizeram, chegar até nos Estados Unidos. Não é mesmo? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.